MÚSICA 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 Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа пятницы! Вы видите металшоу Поле Чудес! Ah, como um interesse em nossa cidade a brasileira brasileira. Sotas mil mensagens, que nós recebemos de telescritas, que a vida deles nos gostaria mais do que a nossa. E por isso, indo apenas para o telescritas, a sociedade brasileira se convocou hoje em estúdio Polo Chudas a competidores novos concursos, novos sérios, novos jantos. Primeira Tróiça, em estúdio! Apoio! Apoio, saibu! Comodice, caz, caz! Apoio, e maia, virem! Apoio, virem! Novosmite, caz, a cor. Apoio! Apoio! Eu vou face à Iván. Eu vou fazer um primeiro tróiça jogu. Olga Grossmann, de Torjok, de Tver. Apoio, de Tver. Alexandre Nepomniçoe, de que eu vou fazer um Panquistão. E Helena Solé, de que eu vou fazer um Panquistão. Uma ovelha desgarrada sentiu a pauta da mãe Uma pessoa que ama Tente dar deslinhos Não sou coisa do nosso mundo Que tem que acontecer Não pode dar do nosso mundo E não podem querer ser Sou um pedaço de gente Lutando por seu amor Sou um pedaço de mundo Lutando contra o favor Sou um pedaço de gente Lutando por seu amor Sou um pedaço de mundo Lutando contra o favor Só pra você Eu vou dar O meu amor Só pra você Só pra você Lutando por seu amor Eu vou dar um pedaço de gente 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 Obrigado.